Como tirar a tristeza de dentro da gente? Não tem como, né, Neguinho? Mas tem como conviver com ela e fazer dela uma amiga. Mas aí tem gente que é viciada na tristeza, né? Não tem jeito. Igual aquela música do Renato Russo. Parece cocaína, mas é só tristeza. Mas é só tristeza. Muita gente é viciada mesmo na tristeza. Então é difícil quebrar esse vínculo, né? Essa necessidade que o corpo físico até pede. Até o próprio Renato Russo foi dessa forma densa, triste. Até porque dizem, né, que alegria não dá poesia. Mas olha, até que rimou. E não existe outra forma de vencer a tristeza se não plantando, cuidando e colhendo alegria. A pergunta boa agora é como manter a alegria dentro da gente? Fica pra próxima questão aí do Minuto Pra Despertar. Fica pra próxima questão aí do Minuto Pra Despertar.